essa pimenta aqui é outra espécie de pimenta que eu coloquei dentro de um saquinho faz uns dois meses, uns três meses que eu já tenho ela eu vou ter aqui umas trezentas até mais uns quinhentas espécies umas quinhentas mudas dessa espécie aqui tá essa pimenta aqui ela é chamada de pimenta a ribaçaia a pimenta ribaçaia é essa pimenta daqui tá que eu vou tô fazendo aqui um vídeo com ela e logo em breve também ela vai estar junto com essa coleção aqui tá bom então aqui é a pimenta da ribaçaia tá pimenta de um excelente maravilhoso sabor tá bom pessoal então tá aí mais um vídeo para vocês a espécie da pimenta ribaçaia tá bom você pode ver pode procurar que vocês vão encontrar no vídeo essa pimenta aí tá bom tá aí um forte abraço para você tá e e continua acompanhando o nosso canal tá ok pessoal um forte abraço e até o próximo vídeo para vocês e aí